Já estamos de volta com o seu programa, Estilo de Vida, com o nosso bate-papo sobre comportamento, envelhecer e morrer, esse sentimento que muitas vezes não é nada agradável e quando passa também do limite, o que nós devemos fazer, como lidar com toda essa situação. Mas a gente já tem algumas participações aqui, dessa vez o doutor é aqui da capital amazonense e diz assim, bom dia, como prevenir o Alzheimer e onde encontrar centros de terapia para os idosos de forma gratuita em suas comunidades? Quem mandou para a gente foi o enfermeiro Alcemir Queiroz, do SAMU, aqui da capital amazonense. Um beijo para você, Alcemir. Grande abraço, Alcemir. Conheço o Alcemir. Participou já outras vezes também. Bom, é interessante que o Alzheimer ele sempre causa um grande medo, né? Uma doença degenerativa, muito complicada, que vai afetando todo o processo cognitivo do cérebro, principalmente a memória. Vai comprometendo e a tendência é ir piorando. Temos um filme que mostra esse aspecto bem interessante, até deixo a dica aí para vocês. Diário de uma paixão. Um filme muito bonito, uma história muito bonita que mostra essa realidade do Alzheimer, né? E aqui em Manaus nós temos a saúde mental, temos todos os equipamentos da assistência social, né? Voltado para esse atendimento. Mas nos falta esse centro de referência para trabalhar especificamente, como temos em São Paulo, no Rio, nós achamos, nós temos esses, esses, esses centros... De apoio, de apoio, de acompanhamento. Exatamente, né? De acompanhamento. De especializados, com toda uma equipe. Aqui nós temos, dentro da saúde, existe, ele funciona, só que ele não é grande, não é amplo, né? Para esse atendimento. É importante nós entendermos que essa prevenção do Alzheimer, ele, quanto mais atividade física, melhor, atividades cognitivas, do pensamento, trabalharmos o nosso emocional, frustrações, ele vai ajudar muito. É uma pena, ele é multifatorial, ele não tem assim, ah, ele acontece por isso, tem fatores genéticos, mas tem idosos, casados, um tem, outro não. Então, são vários fatores, tem que se observar, buscar assistência especializada, neurologista, geriatras, temos bons geriatras para atender. Temos psiquiatras especializados, né? Na rede, principalmente a rede particular. Temos psicólogos que atuam, gerontólogos que são especialistas desse processo do envelhecimento. E é importante sempre buscar, dar essa assistência. Se a doença se manifestou, quanto mais rápido esse atendimento, esse tratamento melhor, para reduzir esses impactos. E só acrescentando aqui no nosso bate-papo, esse é o nosso assunto, da nossa entrevista amanhã no programa de quarta-feira. Então, você vai saber mais informações a respeito disso, o que é, a respeito dessas causas, que influenciam também. Não tem uma causa determinada, mas alguns fatores que alguns estudiosos vão apontar para a gente. Sintomas, como você pode identificar tudo isso no programa desta quarta-feira. Agora, doutor Marcelo, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, porque a gente precisa chamar o nosso especialista do dia. O doutor Wilson Gonzaga vai trazer para a gente aquele bom dia especial. E olha só o que ele fala. Sábado, 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 um dia para Deus. Você acredita em Deus? Muitas vezes, essa pergunta é um tanto quanto polêmica, não é verdade? E o doutor Wilson Gonzaga vai trazer para a gente uma visão sobre esse contato com o Criador. Olha só. Bom dia, bom dia mesmo. Nesse momento reúno tudo que é de luminoso em mim, aglutino numa grande seta de luz e disparo pelas ondas da Amazonsat, atingindo teu coração e te incendiando de entusiasmo. Entusiasmos. Deus no coração. Legal essa, né? Então, hoje eu quero fazer uma declaração aqui em público. Bendita seja a crise. É isso mesmo. Bendita seja a crise. A crise econômica, a crise política, a crise pessoal, a crise mundial. Exatamente. A crise significa o caos. E o caos, muito diferente do que as pessoas imaginam, não é uma bagunça, não é o fim, é o fim de uma ordem desestruturando, molecularmente até, para construir uma nova ordem, mais alta, melhor, mais útil para todos. Então, por exemplo, a crise econômica, eu quero mais é que ela chegue às raias do fim desse sistema que não funciona mais. Não é mais possível viver num sistema econômico, onde uma grande minoria detém a maioria dos recursos e é onde a grande maioria do contingente humano tem que sobreviver com a melhoria dos recursos. Isso não é sustentável, isso não cabe mais. Chega. E a crise é uma grande oportunidade para que a gente dê um salto quântico no nosso comportamento. Existe uma frase que diz assim, na crise, uns choram, outros fabricam lenços. E vem aí uma oportunidade. Isso eu estou falando da crise geral, da crise pessoal. Essa, então, não tem nem como escapar. De tempos em tempos, nós passamos por uma crise pessoal. E ela é uma grande oportunidade de nós rompermos com o nosso sistema de crença antigo. Uma vez que tudo é mentira, a realidade é muito diferente daquilo que a gente imagina. E a gente enxerga a realidade mediante os nossos sistemas de crença. Se nós tivermos a coragem de quebrar, desestruturar, refazer os nossos sistemas de crença, nós enxergamos uma nova realidade. Veja a natureza com o caso da lagarta e da borboleta. A lagarta um dia constrói um casulo, derrete, morre e constrói, a natureza vem e constrói uma borboleta. Enquanto um rastejava, o outro voa. Enquanto um se assemelha a um verme, o outro se assemelha a uma farda colorida. Enquanto um destruir os jardins porque come as plantas, a outra agora poliniza as flores, trabalhando pela reprodução, por exemplo, das rosas. Nós estamos numa crise, vamos entender que estamos num momento de crisálida, a lagarta antiga se transformando na futura borboleta. Pensa aí, meu compadre, pensa aí, minha comadre, larga o que é velho e abraça o que é novo. Não tenha medo de morrer em vida como a lagarta e saia voando aí como borboleta. Bendita sejam as crises globais, locais ou pessoais. É uma oportunidade de renascer melhor. Pensa nisso, meu compadre, pensa nisso, minha comadre. Um grande, um grande abraço, um cafuné na tua alma. Tchau! A gente percebeu que tudo precisa ser trabalhado na nossa vida. Na verdade, a gente estava comentando aqui a respeito das atividades que tem lá no centro de convivência da família, que é uma das formas de deixar para lá o que a gente não pode controlar e de melhorar a nossa qualidade de vida. Porque a gente estava falando que esse processo de envelhecimento interno, a gente não consegue... A pessoa não percebe, no caso, outras pessoas, mas ela em si percebe. Agora, o que está externo, todo mundo percebe, né? Então, a gente precisa usar realmente, usufruir de todos os serviços que a gente tem disponível, fazer atividade física para melhorar e retardar esse processo de envelhecimento, né, Marcelo? Com certeza. Atividade física, interação social, você participar de grupos, tem idosos que fazem dança, estão ali participando, né, tem todos os profissionais à disposição. A própria UNAT faz um trabalho excelente, o doutor Euler, que está dentro todo o complexo do Madalena Dau. Muito importante, com várias atividades com os idosos. E é importante isso, trabalhar essa mente, trabalhar esse corpo, envelhecimento. Chegou para isso, eu preciso me adaptar a ele, a vida não acabou, vou viver chorando, triste, isolado, porque acabou tudo. Não, viver com qualidade de vida, sim, porque você queria tanto chegar na terceira idade, a gente sempre quer muito isso, né? Meu Deus, eu quero me aposentar, não aguento mais trabalhar, estou cansado. Corre para um lado, corre para o outro. Aí chega a aposentadoria, ai meu Deus, isso é muito chato, eu quero voltar a trabalhar. Então, tem idosos que trabalham, tem lá, criam uma atividade, além da sua aposentadoria, enfim. Mas o importante é construir isso, construir essas relações, conhecer idosos, interagir, compartilhar, trocar, trocar figurinhas, né? Idoso com idoso, então isso é muito importante. Existem esses espaços, você não pode ficar isolado. Família, agora chamar, puxar a orelha de vocês. Apoiem, leve os idosos para esses espaços, tirem o tempo com eles. A gente diz uma coisa, Nádia, um idoso, uma idosa, cuida de 10, mas 10 não cuidam de 1. Então, isso é muito triste, cuide do seu idoso, leve ele, participe. Essas atividades, tem os horários, ele pode ficar em 2, 3 atividades. Depois você vai buscar, a não ser que ele precise, já tenha um processo, um comprometimento, processo de demência ou uma deficiência física, aí tem que ficar alguém acompanhando. Mas participe, os netos, os bisnetos precisam participar dessa vida, da terceira idade, porque os seus filhos, os nossos filhos estão vendo como tratamos nossos pais. Porque no futuro seremos nós, nós seremos os idosos. Então, que construção que eles terão desse tratamento? Como vamos cuidar? Como estamos cuidando dos nossos? Agora, a gente falou daquelas instituições de um longo período, né? Lunga permanência, que é conhecido vulgarmente como o asilo, né? Como é que deve ser trabalhado essa questão com o idoso? De que forma isso pode, que elementos vocês utilizam para lidar com esses idosos? Dentro do asilo ou até mesmo alguns que já passaram por uma situação traumatizante? Aí a gente encontra famílias também que ficam instigando o idoso, de certa forma, tendo essa violência verbal com ele, falando para ele, olha, se você não fizer isso, eu te coloco... Ameaças. Então, como é que isso deve ser trabalhado? E se caso esse psicológico do idoso que está vivendo nessa instituição não for trabalhado, o que pode acontecer? Olha, é um ponto bem interessante. Manaus dispõe da delegacia do idoso. Ao lado da delegacia do idoso, tem o equipamento da CEA, chamado CIPDI. Centro Integrado de Atendimento ao Idoso, à Pessoa Idosa. E lá tem uma equipe de atendimento que atende essas demandas de violência contra o idoso, violência psicológica, nesse caso de ameaça. Se você não fizer isso, vou te levar lá para tal lugar, vou te levar para o asilo, que é a instituição de longa permanência. Não faça isso, isso é uma violência. Existe o Estatuto do Idoso, que inclusive, agora, dia 1º, completou 12 anos, o Estatuto do Idoso. Então, foi um grande avanço para essa política, essa atenção à terceira idade, construindo isso, essa legislação específica. Então, não admita. Se você conhece uma realidade dessa, muito cuidado, denuncie, não deixe de nenhuma forma. Bom, Marcelo, muito obrigada pela sua participação hoje no programa Estilo de Vida. Volte sempre. A gente até adiantou que dê uma pincelada do que nós vamos comentar amanhã. Mas, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado. Um grande abraço aí aos amigos, à família que está acompanhando. Um abraço para a minha avó, que está lá em Parintins, 88 anos. Estamos ali, esperando chegar aos 90. E será uma grande festa. Um grande abraço, Nádia, toda a equipe. Parabéns pelo trabalho. E vamos assistir amanhã. Um grande abraço. Bom, e lembrando, muito obrigada também à dona Ita, ela que sempre está à disposição do programa Estilo de Vida, da Mazon Sate, como todos lá no Centro de Convivência. Lembrando que é só procurar também os profissionais que lá estão acompanhando, recebendo de forma muito receptiva todas essas pessoas, a família como um todo. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigado. E a gente espera vocês lá no Centro de Convivência Madalena D'Au. Um grande abraço. Bom, e só lembrando para você de casa, daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar na nossa fanpage as telas interativas que vão trazer também algumas dicas, deixando para lá o que não se pode controlar, como você pode lidar com esse processo de envelhecimento, processo também mais próximo da morte, né? Essa passagem mais próxima, de forma mais positiva, trazendo benefícios para a sua saúde. Então, não perca. E você de casa, não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente vai trazer uma outra dica. Daqui a pouquinho a gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho